O governo aprovou na passada terça-feira a proposta de lei que cria o Fundo Soberano. Um instrumento será submetido ao Parlamento da aprovação. Reduziu ainda no Conselho de Ministros, desde terça-feira, de 120 para 60 dias, o período para a apresentação de candidatura para as eleições autárquicas. Depois de muito tempo de espera, veio a novidade. O Conselho de Ministros formalizou na sua 41ª sessão a proposta de lei que cria o Fundo Soberano. Segundo o Executivo, o documento deverá garantir a rentabilização das receitas provenientes da exploração de gás natural no país. O Conselho de Ministros realizou no dia 2 de novembro de 2022, na sua 41ª sessão ordinária, e aprovou a proposta de lei que cria o Fundo Soberano de Moçambique. De acordo com o portavoz do Conselho de Ministros, Filimão Soaz, a proposta de lei tem como objetivo assegurar que as receitas provenientes da exploração de petróleo estimulem o desenvolvimento social e econômico do país através de maximização dos ganhos para a economia nacional, bem como garantir que essas receitas constituam fonte de estabilização do orçamento do Estado e contribuir para a geração de poupança e riqueza. Do valor proveniente do gás, 60% será encaminhado para o orçamento do Estado e 40% para a conta do Fundo Soberano nos primeiros 15 anos e passado o período haverá uma reestruturação de 50% para cada lado. O Fundo Soberano de Moçambique será criado ao abrigo da Lei de Petróleos, cujo artigo 37 determina que cabe à Assembleia da República definir um mecanismo de gestão sustentável e transparente das receitas provenientes da exploração dos recursos petrolíferos do país, tendo em conta a satisfação das necessidades presentes e das gerações vindoras. De acordo com os princípios universalmente reconhecidos, nomeadamente os chamados princípios do Santiago, os fundos soberanos sustentam-se no princípio da soberania do povo sobre os recursos naturais do respectivo país. Entretanto, a Constituição da República de Moçambique, artigos 98 e 109, a Lei de Terras, artigo 3, e a Lei dos Petróleos, artigo 18, declara que a terra e os recursos naturais do país são propriedade do Estado.